Então na nossa aula de hoje nós vamos ver a respeito de semelhança e trigonometria que a nossa unidade 6 da nossa apostila do terceiro trimestre. Então aula passada a gente revisou o Teorema de Pitágoras e eu passei algumas atividades. Caso vocês tenham dificuldade naquela atividade, é interessante que vocês me questionem, ok? Depois no Whats, qualquer coisa, podem ir chamando que eu vou auxiliando vocês com qualquer dúvida. Então aqui a gente tem, já iniciando na unidade, dois retângulos. Ele vai começar falando de dimensões, não necessariamente de triângulos. Então nós vamos comparar figuras geométricas que são proporcionais. O que que seria? Por exemplo aqui, nós temos duas caixas. Uma é 27 de comprimento, 18 de altura e a outra 54 por 36. Então quando a gente faz a divisão entre elas, dá sempre 2, tá vendo? A altura dessa pela altura da menor dá 2. O comprimento da maior sobre o comprimento da menor dá 2 também. Então o que que isso quer dizer? Que elas são semelhantes. Elas têm uma razão de semelhança, que é 2, tá? Ela aumentou proporcionalmente. O mesmo que aumentou na largura, aumentou no comprimento também. A mesma quantidade, aumentou a quantidade proporcionalmente. Duas vezes. Duplicou o comprimento, duplicou a altura. Então esse 2 que a gente achou através da divisão, a gente chama de razão de semelhança, tá? Nós vamos ver algumas dessas atividades relacionando essa razão de semelhança. Por exemplo, quando a gente fala de aumentar a foto ou diminuir também, não necessariamente aumentar, ok? Então se a gente aumenta, a gente multiplica pela razão de semelhança e se a gente diminui a gente divide. Então assim, diz aqui ó. Podemos dizer que essas faces retangulares são semelhantes, pois atendem as duas condições que você já conhece exigidas para semelhança entre polígonos. Os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, os ângulos que estão na mesma posição delas são iguais. E lados correspondentes proporcionais. O que são esses lados correspondentes? O comprimento com comprimento, a largura com a largura. Eles aumentaram proporcionalmente, ok? O dobro. Estas são as vistas da face lateral de cada uma das caixas. Nesse caso temos... A largura aumentou 3 e o comprimento aumentou 2. Então essas faces já não são semelhantes. Por quê? Porque a razão entre todas as medidas não deu o mesmo valor. Uma hora aumentou 3, outra hora aumentou 2. Então teria que dar sempre o mesmo valor como nesse caso anterior que a gente viu aqui, tá? Outro exemplo aqui. A face frontal de uma das caixas, as faces frontais também não são semelhantes. Por quê? O comprimento, a razão de semelhança é 3 e a altura é 2. Então para ser semelhante, essa relação entre todas as medidas tem que dar sempre a mesma razão, tá? Eles têm que ter uma razão de semelhança apenas. Então essa razão de semelhança é muito usada para aumento e diminuição de objetos, tá? Para fotos, mapas, projetos. E aqui nós temos outra relação entre semelhanças dos quadriláteros, tá? A partir do momento que nós conseguimos incluir um dentro do outro, eles têm uma razão de semelhança também. Aqui, se a gente pegar esse quadrilátero laranja, ele cabe perfeitamente dentro do quadrilátero azul. Os ângulos são todos iguais entre eles. Então a gente pode dizer que eles são semelhantes, tá? Eles têm ângulos correspondentes congruentes, ou seja, o ângulo que está nessa posição e nessa posição são iguais, Ok? Então aqui nós estamos comparando medidas e aqui ângulos, tá? De qualquer figura geométrica isso. E agora nós vamos entrar um pouquinho na parte de semelhança de triângulo mesmo, tá? Se traçarmos uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, interceptando os outros dois lados em pontos distintos, então o triângulo determinado por ela é semelhante ao primeiro. O que que quer dizer esse quadrinho verde? Nós temos esse triângulo aqui, MNO, tá? Se a gente traçar essa reta R paralela à base desse triângulo, a gente vai formar o triângulo MPQ. E esse triângulo é semelhante ao triângulo original MNO. Por quê? Porque todos os ângulos deles, os ângulos correspondentes, são congruentes. M continua M, o P a gente compara com o O e o Q com o M, ok? Então aqui a gente já consegue aplicar um outro teorema, um teorema que a gente chama detalhes. Então a gente tem que a reta MO está para MP, ou seja, as retas vão ter uma razão de semelhança igual, as retas que estão na mesma posição, MO é a reta do triângulo maior, MP a reta do triângulo menor. Assim como MN está para MQ, que é a hipotenusa aqui dos triângulos, ok? Então aqui a gente consegue usar a razão de semelhança que a gente chama de teorema de Thales. Então aqui a gente fala de lados correspondentes e ângulos correspondentes, ok? A mesma coisa aconteceria se traçássemos uma reta no outro sentido, por exemplo, paralela a MO, uma reta aqui. Esse triângulo que eu formaria aqui, ele seria semelhante ao triângulo azul original, ok? Então não necessariamente precisa ser paralela à base, pode ser paralela a qualquer um dos lados, tá? Então essa primeira parte da nossa apostila é mais uma revisão, ok? Então a gente, dentro de casos de semelhança de triângulos, nós podemos dizer três casos particulares. Ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. O que eu quero dizer com isso? Ângulo, ângulo é quando o triângulo, se ele tiver dois ângulos semelhantes, ou seja, dois ângulos iguais, congruentes, ó. O ângulo D é igual ao ângulo A, o ângulo B é igual ao ângulo E. Porque eles têm dois ângulos iguais. Se eles tiverem dois ângulos iguais, ou seja, dois ângulos correspondentes, congruentes, então eles são semelhantes. Por isso, ângulo, ângulo, dois ângulos iguais. Logo, se eles têm dois ângulos iguais, correspondentes, os três ângulos têm que ser iguais, certo? Porque tem que somar 180, a soma dos ângulos internos de um triângulo. No segundo caso, lado, ângulo, lado. A gente analisa um ângulo e os lados que formam esse ângulo. Então, por exemplo, o ângulo C, a gente vai analisar o lado AC e o lado BC, que ele chamou de A e B. Se o ângulo C e o ângulo F são congruentes, ou seja, são iguais, e os lados que formam eles também são proporcionais, eles são semelhantes. Quando eu digo proporcional, é que se eu dividir A por D, B por E e der o mesmo valor, assim como quando a gente falou aqui no nosso retângulo, 2 e 2, então eles são semelhantes, eles têm lados proporcionais e um ângulo igual. Tá? E o terceiro caso, então, é todos os lados iguais, todos os lados proporcionais, aliás. Se eu dividir A por D, B por E e C por F, tem que dar o mesmo valor. Então, aqui nem sempre os triângulos estarão na mesma posição. As vezes eles podem estar roteados. O que que eu quero dizer? A gente tem que pegar e girar isso aqui. Ok? Então, a gente teria que girar esse triângulo aqui pra cá, até o D ficar na posição do A. Vou jogar esses triângulos lá no Word pra mostrar pra vocês. Nexte, euจ... Ítalo... O que foi? Efeito... Então, acompanhem aqui comigo no Word. Copiei os dois triângulos, vou separar eles aqui. O triângulo laranja do triângulo verde. Separei eles aqui. Então, se a gente rotacionar esse triângulo aqui. Rotacionei, claro, ficou as oitinhas de cabeça para baixo, né? Mas rotacionei para que o D, o lado D, ficasse na mesma posição do A. Agora, eles parecem semelhantes, certo? Então, eu girei 180 graus esse triângulo. Agora sim, ele está, conseguimos perceber a semelhança dele, certo? Então, a gente consegue jogar um sobre o outro. Eles são exatamente iguais. Então, às vezes, a gente batendo o olho, a gente não consegue perceber a semelhança. Mas nada impede de a gente girar o triângulo. Então, nem sempre vai ser simples analisar essa semelhança. Então, voltando para a nossa apostila. Então, temos aqui os três casos. Dois ângulos congruentes. Um ângulo congruente com seus respectivos lados proporcionais. Ou todos os lados proporcionais. Ok? Então, hoje, a nossa aula de continha vai ser mais achar a razão de semelhança. Tá? Nós não vamos trabalhar muito com contas. Vai ser mais a análise dessa semelhança. Ok? Então, hoje, eu já vou fazer a chamadinha com vocês. E daí, passarei as atividades para vocês estarem fazendo o que a gente viu hoje na aula. Ok?